Tamanho dessa casa, vamos colocar uma votação aqui, é a antiga mansão Bradford Dá pra pular da sacada, a casa de número 3 dá pra pular da sacada, hein rapaziada E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, logo logo a gente vai se mudar, por quê? Eu tô atrás de uma casa nova Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu moro atualmente nessa casa aqui Que tipo, que é muito grande, quintalzão dela aqui rapaziada, ó, é muito grande Hoje o dia tá um pouco chuvoso, mas vocês tem uma noção aí, o jeito que é a casa aqui Ela é bem grande, tá ligado? É uma casa muito grande E já não é de agora, tá ligado? Que eu tô planejando me mudar Já falei pra vocês que eu tô pra me mudar, que eu tô atrás de uma casa nova Mano, eu tô procurando casa nova 24 horas por dia, sabe? Eu tô pedindo ajuda pro meu pai, pedindo ajuda pra minha mãe Pedindo ajuda pro pessoal que trabalha junto comigo Mano, tá todo mundo atrás dessa casa Tipo, tá todo mundo mesmo E mano, eu tô muito ansioso pra achar essa casa Pra mim poder me mudar, fazer novos vídeos Nova casa, novos vídeos, novas coisas Porque mano, essa casa aqui, infelizmente, eu vou ter que sair dela Isso mesmo rapaziada, eu vou ter que sair dessa casa E por isso eu tô atrás de uma casa nova Vou fechar aqui um pouquinho que tá uma barulheira de chuva do caramba O motivo da mudança é que essa casa aqui tá sendo muito grande, tá ligado? E eu tô tendo problemas com os vizinhos Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu andei tendo problema com os vizinhos A gente fez até uma pegadinha ali na frente Pra trollar os vizinhos aqui da rua O que acabou não dando muito bom, mano Acabou dando tipo uma confusão danada Veio um cara aqui em casa me assar, de me despejar da casa E irou um rolo do caramba Por causa disso, eu prefiro sair da casa, tá ligado? Mesmo que ninguém chegue e me arranca daqui Eu prefiro sair por conta, sair numa boa Por quê? Porque mano, se eu não tô sendo bem querido aqui nesse bar Eu vou embora, vou embora, vou ficar aqui fazendo o quê? Vamos partir daqui saça Vamos atrás de outro lugar, de outras coisas Entendeu? Não tá grudada aqui não Essa casa aqui ó, não é minha É alugada Então dane-se, deixa a casa pra lá Vou atrás de outra casa E eu quero levar vocês junto comigo Pra vocês me ajudar a escolher, né? Porque vocês assistem o canal Vocês ficam ligados em todos os vídeos Então eu quero ver algumas casas ali E eu quero a sugestão de vocês Porque de repente a casa que vocês falam que é legal Eu posso ir lá e alugar ela Ou então tentar, né mano? Pra gente gravar aí no próximo ano Não sei o jeito que vai ser Mas tomara que dê tudo certo Vamos procurar aqui Vou entrar aqui no meu quarto Vamos ver o que eu acho Porque eu confesso pra vocês Tá um pouco difícil achar a casa Ainda mais do jeito que eu quero Vocês sabem que eu tenho carro Tenho moto Tenho carretinha E isso acaba ocupando muito espaço Então tipo, não é qualquer garagem Que vai me atender Não é qualquer casa que vai caber eu Por mais que eu mude sozinho Eu e meu cachorro Não dá pra ser uma casa muito pequena Então isso dificulta um pouco Na hora de encontrar, tá ligado? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Algumas casas que eu selecionei E achei bem legal Lembrando aí gente Que tá saindo vídeo novo no canal Todos os dias em meio dia E seis horas da tarde Então é muito importante O sininho aqui ó Tá ativado E vem aqui que eu vou mostrar pra vocês As possíveis novas casas Aqui do canal As possíveis novas Porque eu preciso de uma sugestão também Preciso de uma votação aí na verdade Vem cá Rapaziada A primeira casa que eu vou mostrar aqui pra vocês É uma casa que eu achei tipo Muito grande Tá ligado? Vocês podem ver ali ó Pela foto Tá ligado? Bem grande mano Não sei se essa casa Daria pra mim Ó Tem uma piscinona E tem vários quartos Parece que tem quatro quartos Quatro quartos Tem nessa casa E olha o tamanho Piscinona ali Nervosa Só que parece que não tem muita foto Parece que não tem muita foto E eu vou te falar O aluguel tá um pouco salgado Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui Ó Dez mil reais Dez mil Da onde que eu vou tirar dez mil todo mês Paciência rapaziada Paciência Vamos fazer o seguinte Vamos ver outra casa Mano Tem uma aqui que eu gostei muito Ó Olha essa daqui Ó Ó a frente dela Bem discreta Bem modesta E a piscina É nervosa mano A piscina Olha o tamanho dessa piscina Enorme A piscina da casa Enorme Enorme mesmo mano Bem grande ó Acabamentinha ali de pedra Negócio chique E o aluguel dela não tá muito caro Tá três mil e duzentos também o aluguel mano Três mil e duzentos É uma casa de quatro quartos É Top hein mano Ó Casinha Ziquem Fundinho aqui Umas pedrinhas ali Tem um varal ali Que parece que era um Um golzinho né Pra jogar bola Não sei E ó Ó a thumb da casa nova aí Ó a fotona Ó a piscina Ó que coisa bonita mano Coisa chique rapaziada Coisa chique mano Tô bem em dúvida Ó Vamos colocar uma votação aqui A casa número um Digita número um Essa daqui que eu acabei de mostrar É a casa número dois Se você gostou mais dela Digita número dois Vamos agora pra casa de número três A casa de número três É essa daqui Vamos ver a casa de número três Ó Se liga rapaziada Aqui pelo jeito É a garagem Né Garagem legal Mano É complicado esse negócio De ir atrás de casa não Vocês não fazem ideia do jeito que é O aluguel ó Quase cinco mil reais Beleza Ó Aqui tem um cantinho Que vai ali pro outro cantinho Aqui nós temos aqui Um arinha verde Né Uma churrasqueira Legal Tem piscina Dá pra pular da sacada Dá pra pular da sacada A casa de número três Dá pra pular da sacada Hein rapaziada Olha lá Dá pra pular mano Dá pra pular Aí ó Aí eu já comecei a gostar do negócio Aí já curti Dá pra pular da sacada Eu gostei Vamos ver o que mais aqui Aqui é uma churrasqueira Aqui é uma piscina Tem uma lona jogada ali no meio Mas é uma piscina Piscinona E Bem bacana a casa hein mano Bem bacana Ó Cozinha Armário Sala Mano Ó a piscininha ali ó Ó a piscininha Ó A piscininha tá chamando hein mano Tá chamando essa piscina hein rapaziada Mano Tem muita coisa aqui nessa casa Eita casa grande Tem foto hein mano Cinquenta foto Banheiro Banheiro Outro banheiro Olha a diferença desse banheiro Pra esse banheiro Esse é chique Esse é de pobre Entendeu Aí outro banheiro Aqui uma salinha Tem um painel de TV É Colocar TV é bom ter um painel né Se não colocava lá um tanque de lavar roupa né Não é pra colocar televisão Ó Um ar condicionado Eita Eu dou valor mano Ar condicionado Um monte de armário Ó Fundinho aqui Aqui eu acho que é a sala A sala já é bem do lado da churrasqueira Legal Uns pisos quebrados Aí Ó Só tem um sótão Fio Vai E aqui é onde dá pra pular na piscina Olha a altura desse negócio Dá pra pular? Dá Ô louco Lá é que dá mano Essa é a casa de número 3 Eu quero que vocês deixem nos comentários Se você acha que a casa de número 3 é a casa mais legal Digita 3 Tá ligado? Digita 3 Agora Vamos ver a casa número 4 Né Tem a quarta casa aqui É uma casa bem legal também Eu achei muito legal Dá pra fazer bastante coisa nela Ó A frente Do jeito que eu gosto Fechadinho Não dá pra ver nada Tá ligado? Essa frente é perfeita Pra gente que grava vídeo Até porque Se eu tô gravando um vídeo Na minha garagem Não é legal eu acabar filmando Quem tá passando na rua Não é mesmo? A pessoa não me permitiu filmar ela Pra ela aparecer no meu vídeo Aqui pra 11 milhões de pessoas ver Então Ó a frente legal A sala Mano tá decorada do jeito do morador Do antigo morador Não sei Né Um quarto Ó Escada, 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 escada Pra cansar as canelas Né Porque é gordo Só se ferra em casa que tem escada E o aluguel tá Tá num preço legal Tá ligado? Tá num preço sim Mais ou menos Pra minha cidade aqui rapaziada Não sei Talvez pra vocês aí Que moram Por exemplo no norte No nordeste Esse aluguel Seja muito caro Agora pra quem já mora em São Paulo Que o aluguel lá É bem mais caro Pode achar isso aqui Muito barato Então vai variar aí Da sua região aí Do Brasil aí Pra gente falar Se é caro Ou se não é Tá ligado? Mas Tão achando um preço assim Mais ou menos Meio salgadinho Porém Olha o tamanho da casa Né Ó Banheira Tem banheira Tem banheira Outro sótão Ó Outra casa com sótão Legal Uma cozinha Né Pra fazer os rancos Gordo É foda Tem que fazer comida Tem aqui também A área de lazer Tem até uma rede Essa rede aqui Eu fico deitado ali Até 2030 Ó Piscinona Ó a piscina Vamos ver a piscina Rapaziada A piscina que me interessa Ó Ó a piscina ali Rapaziada Ó a piscina ali Ó Ó Ó a piscina ali A foto não tá mostrando lá embaixo Mas mano A piscina é grande A piscina dessa casa é grande Bem legal Essa é a casa de número 4 Vou pedir pra vocês deixarem nos comentários Se você acha que a casa de número 4 é a melhor Comenta aqui Casa número 4 Agora Vamos pra casa de número 5 A casa de número 5 É a antiga mansão Brackman Isso mesmo É a antiga mansão Brackman Ó Vamos dar uma olhada Se liga rapaziada Ó a frente Né mano A frente Não tem problema mostrar Já não moro meus amigos mais lá E mano Bem bonita essa casa Eu já tive o prazer de entrar nela Já gravei vídeo nela Meus amigos já gravaram Trocentos mil vídeos ali E é uma casa bem legal Tá ligado É uma casa que Seria muito bacana de morar Porém Ela é tipo num condomínio E Como a gente anda de XJ Solcando Não sei se daria problema Tá ligado Só não sei dessa né mano Sei que ó Aqui ó Ó o espação ali Onde o do cofre colocava a geladeira dele Com 50 toneladas de comida É ali ó É ali do cofre Você escondia suas coisas né Suas gorduras né Olha lá Ó ó Bem aqui rapaz Tá pega mano Cabe duas geladeiras ali rapaziada Tinha duas geladeiras lá na mansão Eu lembro Pesado né mano Ó Ali a grelha de churrasqueira Será que é a grelha que danja a sua carne lá Ai que da hora né mano Nostalgia da pega Aqui a cozinha Lavanderia Lavanderia Aqui um cagatório Pra o povo mandar aquele Aquele fedorento né Outro quarto Um quarto 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 é mato nessa casa Tem um monte de quarto Tô explicando Um monte Um monte Um monte Um monte Um monte Outro quarto Esse quarto aqui era de quem Não sei Esse quarto aqui tá com cara de seu quarto Que era o do O do Do Mike Collin mano Ou que era do Portuga Não sei mano Olha lá Ó a banheirona Essa banheira aí Era do quarto do Aroã O Aroã era solteiro Ele ó Nessa banheira aí Que eu sei mano Na época né mano Hoje o cara namora O cara vai casar Vai ter filhos aí Uma vida feliz né Uma mulher Tranquila Mas Essa banheira aqui Fim O fundão rapaziada Dessa casa é muito grande Tá ligado Tem um espação aqui Eu lembro que tipo A primeira vez que eu fui Lá na mansão É Eu lembro que ainda tava A Mercedes Quarante Acabaram de comprar Ele tinha colocado ali no meio Daí tava a moto do Danilo Ali no cantinho Daí eu fui Coloquei minha XJ aqui perto O Renato colocou a dele Foi bem legal E atrás daquele murinho Tem um murinho ali no canto É a churrasqueira Tá vendo a churrasqueira Então Essa aqui é a churrasqueira E a piscina Ó a piscina Que legal mano Bem da hora essa casa mano Muito top É a casa de número 5 Então eu vou pedir pra vocês Se vocês querem Que seja essa casa Digita Casa número 5 Casa número 5 Que eu vou botar de olho Nos comentários Só que igual eu falei Essa casa aqui Ela é em condomínio Tá ligado Pode ser que a XJ Arruma dor de cabeça Rapaziada Tem isso mano Tem que ficar esperto com isso Porque isso é um problema Que pode acontecer Tá ligado Vamos aqui Pra casa de número 6 Mano Olha o tamanho Dessa casa É na beira do lago Tem um lago Aqui na minha cidade Um lago que as pessoas Andam de jet ski A pessoa pesca peixe Nada Faz de tudo E essa casa Dá de fundo pro lago Ó Vamos lá Ó Essa aqui pelo jeito É a frente Bem discreto Não é nem pra saber Que é uma casa Um portão gigante De madeira Quando você fala Que isso é um portão Na casa Nem parece Parece um muro Não sei A piscina Tá vazia Economiza água Tem que economizar água Ó a piscininha aqui Tem vista lá pro lago Tem vista lá pro lago Bem legal mesmo Aqui um espaço de lazer Aqui a vista Da coisa Parece que eles estão Rendendo mais A vista do lago Ali Do que a casa Mas enfim Vamos lá Ali Tal A salinha Bem legal Escada Caramba Quanta escada Me deu uma canseira Aqui só de ver Essas escadas Deu canseira Ah não Aí não Aí não Opa O aluguel 17 mil Tô fora Tô fora Tô fora Essa é a casa De número 6 Quero a opinião de vocês Se vocês querem A casa de número 6 Deixa aqui Nos comentários Comenta 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 Bom rapaziada Quero que vocês deixem Nos comentários Qual casa Vocês acham Que fica mais legal Qual casa Vocês acharam Mais legal Qual casa Vocês acham Que combina Mais comigo É muito importante Esse momento Vocês me ajudarem Por mais que Esses vídeos aqui Deu procurando a casa nova Não tá atingindo Um alto número De visualização É uma coisa Que vai acontecer Na minha vida Em breve Então Eu acho que Só quem é ligado No canal de verdade Mesmo Vai tá sabendo E eu admiro muito Isso em vocês Por tá ligadão Em todo vídeo Que eu posto Tá ligado Em teu carinho Enorme Por todos os vídeos Um indiferente Do outro Muito obrigado Mesmo Você aí Que tá do outro lado Assistindo Te amo Gente Deixa nos comentários Qual casa Que você achou Mais legal Vou tá de olho Vou tá me orientando Através do comentário De vocês Então é muito importante A votação Beleza Por hoje É só Mas amanhã Eu tô aqui Meio dia E seis horas Da tarde Fica ligado E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho